Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série Pokémon Xtreme Tão vendo aqui meu Charizard bolado andando atrás de mim ali, igual um cão crudilo Galera, hoje nós vamos pro ginásio da grama galera Vocês curtem Pokémon Xtreme, deixem aquele seu like bolado aqui logo no início pela andadinha do Charizard Ele é tão bonitinho andando, bicho bonito Deixa eu mostrar porque ele tá andando Eu tô com a Candy na mão galera, ele tá me seguindo Volta aqui pra dentro Beleza, vamos dar uma voadinha É o único ginásio que falta pra gente completar aqui os nossos quadros de ginásio Tem oito ginásios aqui e faltam apenas um E depois nós podemos partir pra liga que tá rolando aqui no nosso mapa galera Deixa eu jogar aqui o Charizard pra fora E esse vai ser meu set galera Magmortar, Mewtwo, Dragonite, Blaziken, Mewtwo e Charizard Vou levar dois minutinhos mesmo porque da outra vez deu bom demais galera É bom, é bom, é bom demais Deixa eu mudar aqui ó Cara, o Charizard é lindo Ó O Charizard é um dos supercamões preferidos de todo mundo né Olha que bonitinho voando Olha que bonitinho Dá print aí, dá print aí e me marca no Instagram Bom, deixa eu mudar aqui Vamos tentar encontrar onde que é a casinha Velho, eu sempre me perco É aqui galera, é aqui galera Eu espero que o Mafio não tenha me falado errado Que seja mesmo de grama Se não for de grama nós vamos tomar soco na cara velho Deixa eu vir pra cá Ele tá aqui tentando resolver os problemas de som do meu computador galera Porque eu tenho aqui tudo desorganizado e eu não mexo nada E ele tá aqui fazendo nada de técnico Tá indo bem aí, Mafio? Mais ou menos, mais ou menos Mais ou menos, ele tá baixando 500 drives ali Tá tristinho porque ele quer escutar o som Ué, 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 eu caí, eu caí, Mafio Não tem como subir não, mano Ah, é lag Caraca, que susto, mano Ah, eu ia escalar igual o Veno mesmo A gente tá falando que eu sou o Veno, eu tenho que escalar, galera Jogo a minha 3 e vou subindo igual um cão crudilo Beleza Tá aqui os primeiros treinadores Esse cenário, é grama mesmo, velho O Floreste, sei lá Olha que maneiro que ficou esse estádio, velho Vai ali, quebra pra direita e depois quebra pra esquerda Ficou tipo uma casinha na floresta, mano Uma casa na árvore Tirou minhas palavras Bom, eu vou começar, galera Com o Magmortar mesmo Vamos ver se ele é poderoso Bom, Pupitar Vamos tacar fogo nele Vamos dar um Flametower Não foi suficiente, galera Não foi suficiente Fire Punch Nossa Esse ginásio aqui a gente vai passar raiva, galera Esse ginásio aqui não vamos conseguir passar de primeira Beleza Golem Pedra contra Eu não tô entendendo porque esse Golem tá aqui não Mas como é que o cara botou isso aí, mano Eu não vou conseguir matar ele com de fogo Não vou Não vou Como que eu vou passar Não vou, velho Fire Blast Beleza Beleza, vou dar outro Fire Blast Como você é desumano Aquateio na cabeça dele, mano Vai se ferrar, Golem Como, velho? Então, Golem aqui, por quê? Ué, não morreu, não? Flygon Flygon Sabe qual é o Flygon, meu filho? Vou dar Aquateio Ah, ele tá ali, eu tenho um Flygon É tipo um inseto voador É um louva-deus, né? Beleza, galera Vamos continuar aqui, bolado Ele morre, me dá um hit Vai se ferrar Sand Slash Olha, um tatu tá ali embaixo Tão pequenininho Sand Slash Toma um Aquateio também Beleza Sand Slash já foi pro saco Por quê? Marowak Por que o bagulho é de grama e tem Pokémon de terra? Por que o bagulho é de grama e tem Pokémon de terra? Por quê, galera? Por quê? Por quê, Rafaelo? Rafaelo, por que o negócio é de grama Mas ele tem Pokémon de terra e de pedra Por quê, Rafaelo? Esse é... Oh, foi o Mewtwo, velho Marowak Marowak Vou dar um Psyche nele, velho Beleza Já foi o Marowak Pucaneco Raidorn Olha, velho Tá Pokémon de... Vibrava Vibrava? Coitado do Vibrava Vibrava Cara, a gente vai... Ih, Sand Slash Galera, é o Tatu Grande O Mewtwo não tem pra ninguém, velho Não tem pra ninguém Vou chegar no boss usando... Ih, eu tenho que pular aqui, galera Beleza Ah, ficou maneiro Ficou maneiro Gostei, gostei Gostei, gostei Psyche Só vou usar o Psyche, galera Se bem que só tem mais 5 Psyche agora aqui pra usar Então eu vou usar o Psycut no Marowak Funciona? Funciona também O Psycut também tá funcionando, galera Flygon Beleza Cara, o Mewtwo, ainda bem que nós pegamos o Mewtwo Ele vai carregar a team, galera Vai carregar a team Beleza Ih, eu acho que... Ih, eu vou passar aqui escondidinho pra não me pegar Ah, maldito Outro Golem, velho Outro Golem Ah, quase que foi de Psíquico nele Vamos dar um Psycut pra terminar de matar Boa Pupiter Beleza Psycut Camerupt Nós temos um desse, galera Camerupt é fogo, velho Vibrava E eu acho que agora é o Boss, galera Agora é o Boss Que tem até essa escadinha aqui, ó Pro cara Não é o Boss, mano Tem quantos caras já? Agora depois dela é o Boss Isso aqui é o quarto, velho Diz o Mafio que depois dessa aqui É o Boss, galera Olha Ah, tá Ele fica te olhando com uma carinha de safado Pra ver só Quem? Boss? É o Boss O Mafio falou... Não sei se a galera tá escutando o Mafio O Mafio disse que o Boss Fica olhando pra gente com cara de safado, galera Mas o Mafio Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um Recurve rapidinho Só pro Mewtwo chegar lá Com a energia boa, tá ligado? Isso aí, blindão Vai, Flygon Vai morrer, não? Morreu Beleza Sandlash Beleza Acabou Acabou Acabou, galera Aí ele tem cara de safado mesmo Olha lá que sorrisinha Que anda boa Que igual um leitão Soco na tua cara Pera aí, galera Eu vou matar ele Ai, o Mafio vai me matar Ai, eu quebrei Mas eu quebrei o barato O Mafio vai ficar muito bravo Rafa, depois eu conserto Quando eu tiver dinheiro Meu Deus, velho Por que eu morri? Tá Quem que eu posso jogar, velho? Eu tenho tudo Eu vou começar com o Magmortar Que é o meu mais fraco, eu acho Ih, tá morto Ih, tá morto, mano Eu vou com 5 Só pra ver 1, 2, 3, 4, 5 Só pra testar mesmo Vamos jogar o Mewtwo mesmo Marowak Já vamos acabar com o Marowak Aqui, ó Psyche nele Não acabamos com ele Ele tirou muito da gente Porém, galera Nós temos um Recover Que enche a nossa Não, enche Quase enche O Marowak Pô, vai devagar aí, mano Eu vou matar ele Então, Psycut na tua ideia Nossa, ficou um golinho Não! Recover Recover Beleza Ah, trouxa Psycut Morre, maldito Beleza Já vamos saber Quais são os bons bons Que ele tem Marowak Raidon Psyche no Raidon Será que funciona? Efetivo demais Porém, ele matou O nosso Mewtwo, galera Efetivo demais Contra ele Qual que é bom O Raidon Dragon Knight Blaze Não, vou deixar o Mewtwo Para o final agora Então coloca o Blaze Que dá ataque de montador Blaze É isso aí mesmo Sky Uppercut É a voadora, galera Isso aí É a voadora na cara Estão ligados, né? High Horn Isso aqui eu vou chegar Só na voadora Vou dar um mata-leão Pegar no Armlock E morrer O Armlock Não foi efetivo, galera O Armlock Não foi efetivo Esse meu Mewtwo Aqui é muito grande Ele sai nele Não deu nada Não acredito Psyche Matamos Beleza Dois pokémons deles Doug e Thrill Nossa Beleza Foi só com o Hit Nice Niddle Queen Deve ser Ganhei Galera Ganhamos Sem perder Nada Primeiro ginásio Que eu passei Que a gente passou direto Do início ao fim A cara de safado dele Até safado, né? Até tipo Estilo O Wesley safadão, né? Olha a cara do bicho, galera Olha lá O treinador safado Vai ser o nome do Do jogo, velho Tá Para voltar Tem que fazer o caminho reverso F1 Beleza Caraca, velho É do mundo? Insignia É de terra mesmo Insignia é da terra É da terra É da grama, não Da terra Beleza Mas o set foi bom O set foi bom Foi bom Foi bom da terra Ó, vou bugar Vou ter que quebrar de novo o chão Que eu tô ligado Vai, 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 vai Nossa, mano Dentro Olha onde eu tô Olha onde eu tô Olha onde eu tô E tem bad rock aqui Eu não tô conseguindo pegar os blocos, galera Ah Caraca, velho Nossa, tá muito bugado Eu quebro tudo mesmo Não foi o que fiz? O Rafa vai ver esse vídeo, velho Ele vai dar um rage Nossa senhora Eu nem cheguei a usar meu Charizard, mano Poxa, fiquei triste Tá, vamos jogar um Charizard aqui pra fora, galera E vamos meter o pé Vai Vamos botar pra casa como? De carona, velho Lindão 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 Botar a Insignia lá no quadro E ostentar Não sei se vocês estão escutando má fio Mas é pra botar a Insignia no quadro e ostentar Tipo o Ronaldinho Como é aquele bicho? Terrible Terrible É Aquele bicho faz terrible, galera Nossa, tá muito lag pra mim, mano Meu Deus Beleza Beleza Certo, galera Completamos Todas as nossas Insignias Estão aqui Boladona Maneira E agora, galera Nós já podemos partir Pro grande torneio Que vai ter aqui A Liga, né A Liga Pokémon Extreme Desafiando todos os treinadores Que tem aqui no nosso server São bastante Nós vamos lutar contra tudo Só vamos tentar dar soco na cara Porque nós somos ruins Ha 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 Valeu, pessoal Vocês tiram Valeu aqui o mano Uma fio boladão É nóis, galera Deixa aqui É nóis que voa Galera Um grande abraço Fiquem bem